Sei que os dias passaram, eu vejo que o nosso pra sempre acabou E nada do que nos foi contado, desejos e sonhos que a vida mudou E hoje eu acordei pensando naquilo, tudo que eu ia te dizer Nas verdades e nas mentiras e todos os planos que eu fiz pra te ter Não vou deixar você ir, não vou deixar você ir, não vou deixar você ir Vou cantar até você ouvir aquele verso que eu fiz para te ver sorrir Dizer que talvez seja você que me completa e me faz querer viver Sei que os dias passaram, eu vejo que o nosso pra sempre acabou E nada do que nos foi contado, desejos e sonhos que a vida mudou E hoje eu acordei pensando naquilo, tudo que eu ia te dizer Nas verdades e nas mentiras e todos os planos que eu fiz pra te ter Não vou deixar você ir, não vou deixar você ir, não vou deixar você ir Vou deixar você ir, não vou deixar você ir Vou cantar até você ouvir aquele verso que eu fiz para te ver sorrir E dizer talvez seja você que me completa e me faz querer viver Vou cantar até você ouvir Vou cantar até você ouvir Vou cantar até você ouvir Aquele verso que eu fiz para te ver sorrir E dizer talvez seja você que me completa e me faz querer viver Vou cantar até você ouvir Aquele verso que eu fiz para te ver sorrir E dizer talvez seja você que me completa e me faz querer viver Aquele verso que eu fiz para te ver quer querer eu ser